O Ministro de Estado para a Área Social e o Diretor Adjunto da Unesco para Prioridades em África reuniram-se aqui em Paris, França e abordaram questões relacionadas com a 3ª edição da Bienal de Luanda marcada para novembro deste ano. Foi uma reunião técnica preparatória referente à realização da 3ª edição da Bienal de Luanda, que é o Fórum Pan-Africano de Promoção da Cultura, de Paz, Democracia e Reconciliação no Continente Africano. Portanto, a reunião, esta iniciativa decorre de uma orientação presidencial, portanto, da União Africana em que a Angola, em concertação com a Unesco e a União Africana, tem a responsabilidade de materializar, portanto, a realização desta importante plataforma. A nossa reunião, portanto, discutimos aquilo que deverão ser os caminhos para a sua concretização e a Unesco, portanto, enquanto parte integrante desta plataforma está receptiva e vamos continuar a trabalhar, que é para, portanto, nas datas em que ambas as partes se propõem realizar, consigamos, naturalmente, realizar a 3ª edição da Bienal de Luanda. A data para a realização da Bienal de Luanda está em análise, mas tudo indica que será em novembro deste ano, na capital do país. Estamos a trabalhar, não é? É uma questão de concertação, olhando para a agenda internacional, quer, de sua excelência, presidente da República, enquanto a entidade promotora, o campeão da paz, a agenda internacional também do próprio sistema das Nações Unidas e da União Africana. Devemos encontrar um denominador comum para garantir que nos prazos é que nos propomos realizar, as entidades, portanto, do ponto de vista bilateral e multilateral, se façam presente nesta importante plataforma. Portanto, vamos continuar a trabalhar, temos mais sessões de trabalho que deverão acontecer nos próximos dias e estamos certos que saíremos daqui com uma data, portanto, conclusiva para a realização da 3ª Bienal de Luanda a acontecer no nosso país. Dalva Ringote e Eduardo Matocco reuniram-se, realizando a base da conversa que versou sobre o fortalecimento do pan-africanismo e outras questões relevantes sobre a 3ª edição da Bienal de Luanda, que acontece em novembro deste ano. Os Estados-membros da Unesco decidiram promover um novo conceito da paz, que é a cultura da paz, que incorpora todos os aspectos da vida. Não só a educação, mas também a ciência, a educação e a cultura, uma forma de vivermos todos juntos, uma forma de aprender a gerir os conflitos e de resolvê-los pacificamente. Angola está presente na Semana Africana da Unesco, onde está a defender a União Continental para o Desenvolvimento da Criança. O país está presente com uma delegação governamental chefiada pela ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote. A cultura africana está em evidência neste certame, que destaca também o facto de Mbansa Congo tornar-se património cultural mundial. É um privilégio Angola ter um sítio classificado como património cultural mundial. É um privilégio. E o país deve corresponder com a expectativa. Portanto, um sítio, quando atinge essa classificação, portanto, quer dizer que foi reconhecido que reúne elementos de interesse mundial para o qual o país deve dar a sua melhor atenção. Há alguns desafios, portanto, há uma análise que foi feita pelos peritos do Comitê de Património Mundial, solicitando que o país corresponda. Há toda uma atenção do governo que estamos a sentir, que se reúnam as condições para que o Mbansa Congo reúna todos os elementos, ou pelo menos responda cabalmente à expectativa que a comunidade nacional e internacional espera daquele sítio. A antiga capital do Reino do Congo é um sítio especial, muito importante para muitas comunidades, não só para Angola, onde o sítio está geograficamente implantado, mas imediatamente para os países que circundam Angola, e sobretudo a região norte de Angola, como, por exemplo, a República Democrática do Congo, a República do Congo, Brazzaville, Gabão, assim, num espaço geográfico mais imediato. E então, há todo o interesse de Angola em reunir as condições para que o Mbansa Congo corresponda a esse estatuto e se abram portas a outros espaços para a classificação como património cultural mundial. Estes são os destaques da Semana Africana, na Unesco, que decorre aqui em Paris, França.